Olá amigos, por aqui o diretor Elia Júnior e no vídeo de hoje vou apresentar os fundadores da Rota, os policiais que deram início a essa rica história a todos vocês, em uma confraternização no Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Meu recruto, 284, 293, 292, não perdi ordem, mas fala, espera 284, será 292, 292, é uma escola, e esse é a lenda, esse é o grande mestre, a lenda? 272. Não pediu se não macha na hora certa, tá bonitão, eu tô todo acabado. E esse é o Cleio. Obrigado. Eu estou cantando aquele dia que eu festeiro a monta de uma barra lá. Eu estava jogando ali. Lembra? Olha isso! Jove! 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 Obrigado. 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 Obrigado, por dentro. A minha mulher falou assim, não sei ganhar a canequinha, você nem joga com a canequinha lá, hein? Vai se fudendo, agora eu dou a canequinha pra mais. Vai se afinal. Eu estou ouvindo que vai dar a minha curva. É a sua demissão. Pode ser da minha curva, não tem outro gosto. Faz a natuurlijk emocional para você. Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, 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 Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, 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 caramba Caramba, 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 car É o orgulho de saber que a Forja Grota formou o juízo que mantém o solo ali, você tem... Não, eu brigo, eu brigo pela polícia e no Brasil todo. Eu sou chaperreiro, eu brigo. Eu falo isso no Brasil todo e tal, e eu falo, os polícias me tem vindo, eu me caí não tem a polícia. É aula. Eu não ganho dinheiro, eu vou lá, vou lá para o Brasil esportar e tal, olhando, perdião, perdião, perdião. Oh você, a Caricolai! Vai bom, blasfem Lebanon now! Está com certeza, aqui tem muito história, muita história. É o René do Pio do Ragnarках daarkanrsia. Ah é, quase acabou é vídeo vai com acież vai com ele vai com ele vai com ele aê Sua só deu vídeo aê com ele Boa, Boa, Boa Não sei o que é. Mas ele tá filmando? Eu? 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 Eu?